Em 10 de julho de 2014, resolvi criar uma conta no YouTube, para poder me inscrever nos canais e também postar conteúdo próprio, sobre coisas de meu interesse, pois já havia tido contato com o YouTube há muito tempo atrás, mais precisamente falando, no dia 23 de abril de 2012. Eu tive meu primeiro vídeo upado no YouTube, pela minha escola, onde eu mostro meus talentos na música. Tô te avisando de coração, não deixa cair na tentação, não pus de droga meu irmão. Lembro que essa etapa da minha vida eu era bem fechado, e não tinha muito contato com pessoas, eu preferia ficar no meu quarto jogando do que sair, tinha meu grupo de amigos, mas não interesse em expandir. Dois anos depois, em 24 de março de 2014, tive minha segunda aparição no YouTube, no canal de um grande amigo, que me ajudou a postar essa merda aí que vocês estão assistindo de fundo. Não cara, não meu, não, não! Então só em 13 de janeiro de 2015, postei meu primeiro vídeo em que eu filmei, editei e postei uma trollagem com esse mesmo amigo, que chama Ariel. Antes disso, lembro de ter começado a postar vlogs e trocar completamente o tema do canal, porém eu sou bipolar e quis mudar o foco, então foda-se. Em fevereiro de 2015, eu tava assim galera. E ainda bem que Jesus tem piedade das pessoas. Nesse vídeo eu começo falando que mudei o foco do canal e que eu ia começar a postar os famosos pups, como você pode ver no vídeo. A partir de agora esse canal vai ser todo de vídeos YTPBR. Mas a real, é que eu fiz só uns 3 vídeos nesse estilo, e parei porque tomei outros rumos na vida no qual eu não tinha tempo pra fazer nada além de trabalhar, fora as fases horríveis que passei até recuperar minha estabilidade espiritual e mental. Então agora eu ressuscitei esse canal, e voltarei a postar conteúdos focados em muitas áreas ao mesmo tempo. Vai ter vídeo pra bads? Sim. Vai ter vídeos falando sobre questões psicológicas? Vai. Vai ter vídeo apontando críticas construtivas a respeito da sociedade e do posicionamento político diante da opinião alheia. Se eu quiser vai ter toda essa merda aí mais um pouco. Porque o canal é meu, colegas. E aqui é o meu espacinho em que ninguém pode meter o bedelho. Sejam bem-vindos ao novo início dessa merda, vai ser incrível estar novamente tirando o tempo de vocês, o tempo que vocês poderiam estar estudando ou produzindo coisas importantes que te trariam algum retorno na vida. Vocês vão estar aqui assistindo meus vídeos que na opinião de muitas pessoas por aí, é a pior escolha que vocês podem fazer. Mas não importa, porque no meu lado do mundo pra dentro, não entra chinelão. E nem poço de vacilos como esse tipo de gente. Mas você pode voltar aqui sempre, porque é uma pessoal boa, legal e cheirosa. Papai ama vocês todos.